salve salve sim viciados aqui quem fala é o rick e saiu uma novidade incrível para quem joga o the sims free play no iphone somente no iphone que é a realidade aumentada galera e o que que é isso é igual pokémon go quando você vai catar pokémon eles não ficam assim no ambiente eles ficam na sua casa você liga a câmera igual a menina está fazendo ela ligou a câmera você começa a inserir o sims no seu ambiente aqui no nosso mundo real é eu acho bem bacana você pode construir inclusive sua casa né a casa do seu sims aqui no mundo real você pode colocar o sims é junto com você galera junto com uma pessoa do seu lado já vai passar aqui no vídeo que você quer um trailer que saiu aí do sobre o aplicativo é como vocês estão vendo aí o cara está construindo no mundo real galera ele está mostrando aí ó olha isso aí galera assim no meio de dois de duas pessoas reais ó é é igualzinho mesmo lembra muito pokémon go para quem já jogou e lá novamente assim sentado do lado é claro que é aí mexendo com o pet aí essa parte muito legal interagindo com os bichinhos lá bichinhos virtuais infelizmente é só para quem tem né o um iphone tem que ter um iphone para poder baixar esse aplicativo download na apple store eu só fiquei triste galera porque não tem para android eu não sei porque o android comenta um negócio desse se não não teria nem pokémon go para android quem sabe né vamos esperar um tempo eu não sei porque as tecnologias do android do iphone vem sempre na frente né para mim já está muito aparelhado assim já está muito competitivo o android aguenta as mesmas coisas do do iphone vamos esperar aí né torcer aí para que saia aí o o esse aplicativo aí para os nossos androids nossos queridos androids né porque eu creio que a maioria assim como eu eu não tenho um iphone e muito menos condição de dar dois mil e um né galera porque dois mil porque se eu for querer comprar um iphone eu já vou querer comprar um top logo não vou querer começar de baixo né já vou demorei tantos anos para ter um né galera então já vai querer começar logo com de dois mil então achei muito bacana essa interação ea do sims com as com as pessoas eu creio que vai contar algum benefício isso claramente é feito com a câmera do celular né é com a câmera focando ali então galera comentem se vocês querem ver essa esse aplicativo para android também eu quero muito ver para mim testar isso aí eu sempre gostei de pokémon go né então isso aí vai ser bem legal e se você já tem um iphone e já tá jogando nessa tecnologia nova e comentei como é que é a experiência para a gente saber como é né até a gente poder comprar um iphone ainda vai demorar um pouquinho eu por enquanto não tenho previsão ainda de quando eu poder comprar um iphone tô aguentando nem comprar as expansões do decimps que está saindo quanto mais um iphone na verdade então é isso galera vídeo de hoje vai ficando por aqui se você gostou deixa o like no vídeo que ajuda muito o canal e se não é inscrito já se inscreve aí grande abraço a todos fiquem com deus e até a próxima o